E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um vídeo tutorial de instalação Agora vou demonstrar como vocês podem estar instalando o patch do GTA Naruto Que eu postei aí, anteriormente a este vídeo aqui, nos vídeos anteriores Eu havia já explicado como você poderia estar instalando o patch do GTA Brasil Tunic Que está aqui ainda, o patch do GTA IV San Andreas e o patch do Dragon Ball Z Então aqui eu já tenho até 3 GTA San Andreas modificados, posso usar qualquer um dos 3 Todos com o mod Loader, a instalação através do mod Loader Então agora aqui, no meu blog, vocês vão precisar do GTA San Andreas Para poder fazer a instalação E aqui do lado direito, vamos lá no patch Patch, mapa Naruto Clica aqui na imagem E façam o download Aqui ó, vai ter o vídeo demonstração, você vai descendo O tutorial de instalação do modo antigo E aqui ó, vocês vão fazer o download dos arquivos aqui ó Das 4 partes do patch São 200 MB a cada Para facilitar um pouco aí o download 4 partes Eu já fiz o download aqui ó, das 4 partes Aqui ó, ele vem desse jeito ó Final RAR001 Que é o download das 4 partes Mais abaixo tem um programinha HJ Split Que eu já fiz o download também, que está aqui O programinha HJ Split Para unir os arquivos, 4 partes Temos também aqui um pack de skins Para poder estar substituindo no patch Tá Que é para o pessoal que tem medo das bijus Que realmente tem um pessoal que tem medo das bijus Que ficou meio que assustado Aí pediu para mim fazer aí Não é um ou outro não É bastante gente aí Acabou pedindo para mim montar assim um pack de pedestres aqui ó Ele vai substituir somente as bijus Então ele está aqui ó Skins ó Para substituir as bijus do patch Tá Tem um programinha ao sins que não vai precisar ó Hood Sharingans Que eu vou instalar também Ficou bacana Você pode colocar qualquer hood que você quiser aí De Naruto Qualquer coisa Então eu vou pôr esse aqui do Sharingans mesmo Tá perfeito E o novo Lod Screen também ó Baixa também o novo Lod Screen Temos aqui ó O download do GTA San Andreas E alguns vídeos aqui que eu testei fazendo algumas missões né Se você quiser outros hoods Dá uma olhadinha ó Clica aqui ó No roxinho ó Hood para GTA San Andreas Aí você pode estar instalando outros hoods também aqui ó Que tem uns hoods de Deixa eu ver aqui ó O Sharingan Mais abaixo aqui tem um outro aqui do Naruto Tem esse aqui do Naruto também Tá legal E um monte aí Vocês dêem uma olhadinha que tem hood para dedéu Tá beleza Então eu vou precisar do GTA San Andreas Original sem modificação Eu tenho aqui ó Vou baixar aqui ó GTA San Andreas Original Copiar e colar aqui na área de trabalho Posso copiar quantas vezes quiser Porque ele vai iniciar Então já tenho três GTAs modificados aqui Com mais esse aqui vai ser o quarto Como nos vídeos anterior Eu disse que podia estar renomeando né Para poder fazer uma identificação ó Então eu vou escrever aqui ó GTA San Andreas Naruto Só para mim poder estar identificando essa pasta aqui ó Abrir ela ó Tá original Não tem nem livraria clã nem nada Então Vamos instalar aqui o modloader Copiar Colar Copiar o outro arquivo AS aqui ó Copiar e colar Pronto Vou instalar o livraria Cleo 4.1 mesmo Próximo aqui ó Selecionar Aqui na área de trabalho a pasta GTA Naruto Que eu acabei de renomear Então tá fácil Aqui ó GTA San Andreas Naruto E fecha Cleo aqui tudo ó Beleza Agora vamos ao patch Vamos abrir aqui ó HJ Split Para poder unir os quatro arquivos Abre o programinha aqui ó Clica duas vezes Executar Vem nessa opção ó Join Que é unir Arquivo de entrada ó Selecione este primeiro arquivo Ele vai aparecer logo aqui ó Tá Arrasta pra cá ó Olha ele aqui ó Seleciona ele ó Abrir Só vai aparecer ele Só um E Start Olha aqui ó Ele já está Criando aqui um Uma pasta zipada aqui ó Ok Fecha Exit Pronto Você pode guardar esse programa Que não vai precisar mais Vamos aqui ó No patch Vamos fazer tudo Uma coisa de cada vez Tá Então Extrair Ok Deixa ele extraindo Logo depois ó Separei até alguns Joutos aqui Para testar No mod Loader Joutos fez pelos amigos aí ó E vi que é o Tanaka Joutos também do Joseph Um Joutos meu Joutos do Daniel Zero De Dariko Uchiha Dariko Uchiha Um monte de gente Então tá aí Aqui no patch ó Abrir o patch Vamos ver como é que está Temos aqui a pasta GTA San Andreas ó E um monte de arquivos aqui no patch ó Então vamos fazer Mesmo esquema do Dragon Ball Z lá Do tutorial de instalação Vamos copiar a pasta Copiar e colocar dentro do mod Loader aqui ó Colar Vamos renomear Para mim poder identificar A pasta Então Então Essa aqui é a pasta Patch Naruto Eu sei que essa pasta aqui é a pasta Patch Naruto Tá Igual no GTA San Andreas Tem uns arquivos que estão aqui Que vai ser necessário Tipo esse Outfit aqui ó Vai ser necessário Trazer ele ó Já vou trazer logo ó Para cá para frente ó Que esse arquivo aqui É para poder aparecer armas pelo corpo Se você quiser remover esse mod aí De armas pelo corpo É só remover esse Outfit aqui tá Então Deixa eu fazer ó Após instalar o patch Testem primeiro ó Vamos testar para ver se vai abrir Ou se vai dar alguma coisa ó Apareceu um errozinho aqui ó M-S-V-C-R Tá aqui na pasta Do patch aqui ó É aqui esse arquivo Então Igual no Ó Deixa eu fechar aqui Igual no patch do Dragon Ball Z lá no tutorial Pelo Mod Loader Eu vou fazer o mesmo esquema Vou copiar todos os arquivos e remover Deixar na pasta Inicial né Do GTA Então eu vou sair aqui ó Vou recortar ó Do patch ó Recortar tudo E trazer aqui para frente Porque esse patch aqui É só do Naruto mesmo É o GTA do Naruto Então tá aqui ó Não vou fazer muitas modificações nele não Posso trazer aqui para frente Agora eu inicio ó E já não vai dar mais erro Tá Os Loader Screens novos aí Relacionado a Naruto Shippuden ó A tela aqui ficou preta ó Não tá aparecendo nada né O Mod Loader tá aqui Funcionando ó Mas vamos iniciar um novo jogo Pra ter a certeza que está funcionando Olha aí E olha já está funcionando Subi na bicicleta Tudo de boa Certo Novo mapa Novo mapa aqui Também super leve Esse mapa Tá funcionando aqui Vamos ver se dá soco normalmente Ó Animação Animação aqui é do Do Naruto Só o O analógico do controle aqui Que não tá Virando a câmera Para um lado e para o outro Mod de pulo Igual do Dragon Ball Z lá Do patch Vamos ver se ele dá soco Tá dando soco Aqui de boa Olha os combos aí ó Animação feita por Dark Yuxiha Feita pelo Dark Yuxiha Olha aí Olha só que legal ó Vai ficar bem no estilo De Naruto mesmo As bijus gigantes Aqui ó O pessoal tem medo Olha só Você dá um golpe Ele voa longe ó Bem Ficou bem legal Tudo funcionando Beleza Vamos colocar aqui Um novo Hood Deixa eu sair do jogo No patch do Dragon Ball Z Eu havia trazido também Essa pasta anime Que tem o Contenho pad FP E os Arquivos Cleo Mas como Aqui tá funcionando Eu vou deixar eles aí Não vou trazer ainda não Só se acontecer alguma coisa Então vamos aqui ó Instalar o Hood 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 Sharingans Aqui ó Né Vai ficar bacaninha Então vamos aqui ó Copia as duas pastas Copiar e coloca dentro do Diretório do GTA mesmo Tá Não coloca dentro do Mod Loader não Porque ele não reconhece o Hood Então deixa aqui por enquanto E o load screen né E o load screen né Porque tinha ficado preto lá no menu Então vamos ver ó Pasta Cleo Modules Fontes Movies E o menu editor Você pode fazer o seguinte ó Vamos colocar só a pasta models Copiar a pasta models aqui ó Pra dentro Colar Dentro do patch Dentro do patch E vamos testar aqui Acho que tá faltando o arquivo Cleo Humer Eu acabei esquecendo agora Esses daí os novos vídeos de introdução ó Eu esqueci do arquivo Cleo Humer Tá aqui ó Dentro da pasta Cleo Esses dois arquivos Humer aqui Então vamos tirar aqui Recortar E trazer pra cá Pro Cleo aqui ó Colar Esse daqui é os novos vídeos de introdução Que vem junto com o patch já ó Depois vocês vejam aí Com mais tempo ó Fica bem legal E um outro videozinho também aí Do clipe De Do Linkin Park Aí agora apareceu o menu Tá vendo no fundo Tudo de bacaninha Novos Luares de screens E aqui no Modeloide fica tudo ok Modificações Aqui ó Do patch Tá aqui ó Vamos iniciar um novo jogo Só a câmera do alargador do meu controle de PS2 que eu não estou conseguindo mover. Mas o resto está tudo ok. Eu pulo, entrar no veículo, ele entra e dar soco de gol. Está aí o HUD funcionando, até o ícone, combinou perfeito com o mapa. O mapa, vem tudo com ícone, vou dar um load game aqui. Olha, ícones novos no mapa, que legal. Tudo funcionando. E é isso aí. O patch já está funcionando, você pode fazer as missões. Eu recomendo vocês fazerem as missões. Eu só não estou conseguindo mover a câmera do analógico do meu controle para o lado e para o outro, nem para cima nem para baixo. Aqui na setinha do teclado ele move. Mas no meu controle de play 2 eu não estou conseguindo. Então, eu vou fazer um testezinho aqui. Mas não, vou deixar assim. Não tem problema não. Bom, o Lua de Skin Hood Sharinguan já está funcionando aqui. Beleza, o patch já está instalado, tudo funcionando. Vamos colocar aqui uns mods de poderes. Então, vamos colocar aqui. Jutsu Bola de Fuego. Pack de mods Madaru Shiha de Josep Video. Águia Negra. Aquele mod Kuxayoshi no Jutsu da Águia. Pack de mods Kakashi. Feito pelo Daniel Zero. E um pack de Naruto de Resengan. Então, vamos mover para cá mesmo. Qualquer coisa vocês podem estar renomeando as pastas e colocar aí um Jutsu, um nome mais simplificado. Para não ficar muito grande esses nomes aqui. Para você poder ver direitinho dentro lá do menu do mod Loader. Então, Jutsu Bola de Fogo. Só que tem um porém. Jutsus. Existem muitos Jutsus aí espalhados pela internet. Várias pessoas fazem Jutsus. Os mods de Jutsus. Só que cada Jutsu tem o seu próprio arquivo. De efeitos. Na pasta Model. Cada Jutsu tem seu arquivo de efeitos. E a maioria é tudo um diferente do outro. Não é igual aqueles meus poderes de Dragon Ball Z. Que se utiliza de apenas um arquivo efeito. Um modelo lá. Isso aqui. Cada um tem o seu modelo. Aqui já tem outro. O tamanho já é diferente. No Kakashi. Que é feito pelo Daniel Zero. Isso aqui foi o Evikyo Tanaka que fez. Naruto Resengan também. Tem seus próprios efeitos. Na mesma assim eu vou testar junto com vocês aqui. Vocês podem estar abrindo e ver. Temos arquivos aqui. FP. Naruto Resengan. Tem um bocado de arquivo Cleo. Efeitos. E no GTA 3 também. Tem um monte de arquivo de animação. E FP. Que ele altera. Deixa eu desfazer. Que eu vou ver. Kakashi. Arquivos de animação e skins. Então. Principalmente arquivos de skins e animação. Esses Jutsus. Eles criam muitas animações. Ó. Animação também ó. Katun. Models. Cleo ó. Vamos testar ó. Coloquei. Vamos fazer de conta. Que vocês. Que vocês. Que eu estou fazendo igual vocês aí. Ó. Baixei aí uns. Quatro Jutsus. Da internet. Aí no canal deles. Você pode baixar direto no canal deles. Tá tudo lá os downloads. E colocou aqui no Mod Loader. Vamos ver se vai funcionar. Eu sei que o jogo já está funcionando. Então vamos iniciar assim. Por exemplo. Levando em consideração. Que tem o pet aí. Do Naruto. Tá. Que já está sendo. Já está fazendo o jogo. Ficar modificado. E contém também alguns Cleos. Arquivos Cleos. Do pet. Também tá. Que os arquivos Cleos. Do pet. Altera as animações. Do pet. E FP. Também. Que veio com o pet. Então. Iniciei o jogo. Tá funcionando de boa aqui. Pulo. Arquivo de pulo. Tá. Opções. Mod. Modificações. Está ativado. Ó. On. Jutsu bola de fogo. On. Park de Jutsu Kakashi. On. On. Naruto. Raising Guns. On. E o. Park de Madara. Tudo. On. Ativado. On. On. Tá tudo funcionando. O jogo. Tá funcionando. Então. Alt C. Pra fazer. Kushayoshi no Jutsu. Não está ativando. Alt C. Não está ativando. Madara. Insert. Mais um. Também não está ativando o Jutsu. Kakashi. Kakashi. Escrevi Kakashi. Não está ativando nenhum Jutsu. Katun. Q e C. Também não. Tem alguma coisa errada aqui. Que não está ativando nenhum Jutsu. Ativado. Ativado. Refresh. Vou iniciar aqui um. Um novo jogo. Escrevi aqui. Kakashi. Nada. Vou sair do jogo. Então. Vou fazer o seguinte. Não está carregando. Ele reconhece. Mas não a carrega. Então. Vou jogar fora esses dois aqui. Deletar. Iniciar um novo jogo. Pra ele. Carregar tudo do zero. Vai. Recarregar todos os arquivos. De uma vez só. Iniciar. Novo jogo. Vamos escrever aqui o nome. Kakashi. Nada. Q e C. Nada. E a câmera. Também não está funcionando. Não está. Ativando. Não saí. Não deu certo. O jogo está rodando a 30 frames. Né. Então. Vou lá no pack do Naruto. Pode. Ser aqui ó. A primeira coisa. Vocês. Podem tá. Se vocês quiser que o jogo. Rodem normalmente a 25 frames por segundo. Removam esse arquivo ó. First. Person. E o arquivo. Cadê. New. Optimum. Delete. Assim. Ele. Vai voltar a rodar 25 frames por segundo. Eu removi só eles. Vamos ver se ele. Se altera alguma coisa aqui. Se o jogo. Ativa os mods. Talvez possa ser isso. Talvez possa não ser. Eu não sei. Só ir testando mesmo né. Esse arquivo aí. Neopticon. E o. Fist. Perlson. É um mod de. Visão. Em primeira pessoa. Vocês quiserem estar lá. Você pode colocar de volta. Não tem problema. Mas o jogo vai rodar 25. FPS por segundo aí ó. Que é o padrão. Funcionando. Solto. Funcionando. Solto. Q e C. Nada. Escrever Kakashi. Kakashi. Nada. Não está ativando. Por que que não está ativando os jutsus? Então vamos fazer o seguinte. Mod. Caramba. Acabei iniciando o jogo aqui. Sem ver. Fecha. Fecha aí. Que eu tenho que alterar aqui ó. Então. Vamos lá no patch. Pasta Cleo. Recortar tudo daqui. Que eu não sei. Recortar. E fazer igual que eu fiz no GTA. Dragon Ball Z. Lá do patch. Trazer tudo para cá. Porque. Eu não sei se esses. Arquivos de mods aqui ó. Está alterando. Ou interferindo. No. Nos mods de poderes lá. De jutsus. Do mod Loader. Principalmente esses daqui ó. Esses dois. Modo Ninja. Porque eles trabalham. Junto com. O. Pad aqui ó. Do patch. Anima aqui ó. Ele trabalha com esses. Pad aqui. Para fazer esses novos. Golpes de animação. Vou trazer para cá. Para ver. O que que acontece. Iniciar novo jogo. Carregou. Forte. Que IC. Deveria fazer o Katu. Não está fazendo. Ele está se agachando. Se eu escrever. Kakashi. Era para se transformar em Kakashi. Não. E. Que IR. Não faz nenhum jutsu. Stefan. Não aparece o Naruto. Nada. Alguma coisa está acontecendo E a câmera também não está funcionando aqui ainda Então vou fazer o seguinte Vou desativar O águia eu vou deixar ativado Jutsu bola de fogo Desativo Kakashi Paki de Kakashi desativo Rei Zengan de Naruto desativo Madara desativo Iniciar um novo jogo Então pelo menos a águia tem que fazer Alt e C Nada, ele se agacha no chão Vamos reiniciar o jogo Iniciar de novo Iniciar o jogo Iniciar o jogo Out e C Agora funcionou Viu que ele se agachou e fez o Jutsu? Sai, ó Agora funcionou Tecla Alt, segura Alt e aperta C Funcionou, tá vendo? Eu tive que reiniciar o jogo Então como vocês viram aí Vou aqui no modo de configurações Deixei ativada apenas a águia Negra Negra Ativado O resto tá tudo desativado Então Praticamente Deu a entender que Eles entram em conflito Um com o outro São feitos por pessoas diferentes Como eu disse Contém arquivos efeitos Um diferente do outro Então a águia negra funcionou Vou ativar esse bola de fogo aqui Ativado Vou iniciar aqui Vou iniciar um novo jogo aqui Download game Pra ver se ele solta essa bola de fogo aqui Aqui ele funciona Alt Tá funcionando, certo? Bola de fogo A tecla Q e C Ele fez Mas desapareceu o efeito da bola Você viu essa animação de efeito? É Olha o fogo Isso aqui É os efeitos do pet Que ele reconheceu Os efeitos do pet Esse aqui Modificação do pet Do GTA San Andreas Naruto 50 Prioridade 50 Que é o normal Não coloque abaixo de 50 Tá galera? Senão pode Pode travar o jogo Mas olha o fogo aí As nuvens em desenho Então ele tá usando este efeito O efeito da água aqui Que legal Da fumaça Tudo em desenho anime Então como que eu vou fazer aqui Pra poder utilizar os efeitos Do bola de fogo Vamos lá no No mod configuração Modificações Jutsu bola de fogo Seleciona aqui Prioridade Vamos aumentar um pouquinho Aqui Vamos colocar 70 Vai Pra ele passar na frente Do pet Que tá 50 Vamos ver se vai dar certo Carregar aqui Um novo jogo Lembrando que Esse Jutsu aqui Da águia Ele não contém arquivos Efeitos Então eu posso deixar ele direto Ligado Agora o do Katun Vamos ver aqui Q e C Ele não reconheceu Vamos sair do jogo Fechar E iniciar de novo Pra ver se reconhece Vou manter 70% Lá mesmo Que pode ser Que ele só reconheça Essa prioridade Na hora que Reiniciar o jogo Quando você fecha o jogo E abre de novo Vamos ver Começar Novo jogo E o pulo Tá funcionando Entrar no veículo Tá funcionando E Porrada Tá funcionando Agora o Jutsu Bola de fogo Q e C Aí ó Agora sim Esses são os efeitos Do Jutsu Entenderam? Então tem que sair Do jogo E começar de novo Pro Modulo AD Reiniciar Os efeitos Dos arquivos Olha aí Que legal Agora funcionou Jutsu da águia Não utilizar Então você pode Deixar ele 50% Mesmo Na prioridade Ó Eu acho É isso aí Será que dá pra fazer O Jutsu aqui Em cima da águia? Espira o do fuego Jutsu Bola do fuego Dá pra fazer também Ó Que legal Beleza Vamos ativar Mais um Né Que não deu pra utilizar Com todos Ativado Só que é o seguinte Ele tá Carregando O Tá em prioridade 70 E está carregando Os efeitos Do Do Jutsu Bola de fogo Ó Eu vou ativar O do Kakashi Só que O problema É que o Kakashi Também tem os próprios Arquivos de efeitos Ó Mas eu vou ativar E reiniciar Pra ver se ele Carrega Os Cleo mods De Kakashi Iniciar o novo jogo Vou escrever a palavra Kakashi Apareceu o Kakashi Só que os efeitos Provavelmente São os efeitos Do Bola de fogo Vamos ver aqui Um Jutsu de Kakashi T E J É Faltou o efeito Da mão dele O Shidori Que ele faz Na mão dele E Travou o jogo O jogo Travou Então Vamos fazer o seguinte Vou Desativar O Bola de fogo E vou Aumentar A prioridade Dos Jutsus De Kakashi Só assim Pra poder ir testando Cada Jutsu Então vamos lá Modificações Desativar Off E o Kakashi Vamos pôr 70% também Vamos ver se Se dá pra iniciar Assim Ou se eu tenho Que reiniciar O jogo Fechar o jogo E abrir de novo New game Escrevi aqui Deixa eu ver Se tá funcionando Ih Já travou A porrada Eu sempre teste Se tá funcionando O pulo Se entra no veículo Travou as porradas Então o Jutsu Do Kakashi Quando eu dei A porrada Ele travou O Kakashi Ele Mexe em Animações Alguns Cleomods Ah Ele tem aqui Um pad De animação Também Tá vendo Então Ele veio Com pad E FP Como eu disse Aqui ó Vocês vão ter que remover Esse Modo ninja Aqui Shinobi Um desses dois Aqui ó Eu vou remover logo os dois Porque esses dois aqui Ele trabalha No Pad Anime E FP Pad FP Certo Então Removam os dois Por garantia Que eles trabalham E conforme ele Carrega O Jutsu De Kakashi Que está aqui É um anime Ele vai carregar Esse pad Então Estes dois Cleomods Vai querer Ler Os arquivos Que tem aqui Neste pad E esse pad Aqui Não deve ter Algumas animações Que esses arquivos Aqui Necessitam Para funcionar Tipo Dar uma pirueta Um salto mortal Aqui não tem Tá O mesmo Que tem Neste outro anime Aqui ó Então Já está aí a dica Vamos fazer o teste Quando eu dei a porrada Ele travou Então Vocês tem Sempre tem que olhar O que vem junto Com Os Jutsus Quando você fazer Download Vocês observam Que ele vai alterar No seu jogo Vou começar aqui Logo Um novo jogo Pulo Olha ele Já alterou Tá vendo A animação De Kakashi Agora ele fica Com a mão no bolso Igual o Kakashi Observem Pulo novo Se eu segurar Aqui ó Como eu removi A animação Do Ninja Shinobi Ele não vai dar Aqueles pulos Voando alto Mas Os socos Olha a animação Como já é diferente Ele dá um soco Olha só Olha como ele bate Tá vendo E olha os pulos Como que é É um salto mortal Cadê Opa É um salto mortal Ó Pra frente Então aqui Já é o De Kakashi Sai O modo de correr Já é diferente Pra ele vir com os braços Pra trás Você tem que segurar O Space Pra ele correr Com os braços Pra trás Na animação Que vem no patch É só você Fazer ele andar Que ele já saia Correndo Com os braços Pra trás É tudo diferente Então vamos ativar Aqui o poder Kakashi Escrever o nome Kakashi Kakashi E olha aí Os efeitos Com as bolinhas vermelhas Já mudou Então Agora vamos fazer Aquele Jutsu De novo Letra Qual que era Cadê Kakashi T E J Tem que fazer O Shidori Na mão dele Aí ó Agora apareceu Aí viu Agora apareceu O Shidori Na mão dele No outro lá Vocês podem voltar O vídeo Aí Que não tinha aparecido E não travou Então tem que tomar cuidado Com isso aí Porque os Jutsus Eles alteram Muita coisa aí Pra entrar em conflito Um com o outro É rapidinho né Cadê o povo daqui Letra L Letra U Tá funcionando tudo aí De boa Botão direito E qual Letra E Kamui Os efeitos Do Kamui Tá vendo Letra Z Prisão A prisão De pedras Usa texturas Do Pet Isso daqui As texturas Do Pet A pessoa Tá presa Aqui dentro Tá funcionando Direitinho Aqui hein Só tem Os Jutsus Do Kakashi E a Águia Lá Tá funcionando De boa Certo Olha aí Olha aí Letra P Opa Vai morrer Vai morrer Olha aí Tá funcionando Então Provavelmente Se eu for Ativar O próximo Aqui Que é o Resenganz Que vai utilizar Os efeitos Eu terei que Desativar Os efeitos De Kakashi Então Quando vocês forem Testar Vai ter que ser assim Então praticamente Vou desativar O Kakashi E ativar O Resenganz Olha Eu vou deixar O Kakashi Ativado Vou deixar Ativado Mas volta aí Mas eu vou Diminuir A prioridade Por causa dos Efeitos Arquivos De efeitos E vou Ativar O Naruto E vou Aumentar A prioridade Aqui Pra usar Os efeitos Do Naruto Provavelmente Eu tenho que Sair do jogo Eu tenho que Fechar o GTA E abrir De novo A animação De Kakashi Tá Sendo reconhecida Tá vendo Ele tá Com a mão No bolso Pelo menos A animação Do Kakashi Tá sendo Reconhecida Naruto Vamos ver Aqui Que Os efeitos Parecem ser Do Naruto Mas os Kakashi Não Então Era pra aparecer Os três Naruto Por que Aqui Deixa eu fazer Um teste Aqui Eu vou Desativar Agora O Só Os Jutsu De Kakashi Off Kakashi E Travou o jogo Não volta Deve ser Por causa Do pad E fp Desativei O jutsu De Kakashi Talvez Tenha sido Por causa Do pad E fp Então Vamos Fechar Aqui O jogo E Iniciar De novo Provavelmente Se Se Eu Tivesse Desativado O arquivo E a pasta De Pet Iria Travar Também Porque Ele Trabalha Com Muitos Arquivos Do jogo Mas Só Reiniciando Mesmo Caso Travar Desse jeito Aperta Ctrl Alt Delete Vai Vai No Icone No Nome GTA Sandras E Finalizar A tarefa Então Vamos Iniciar Aqui Um Novo Jogo Vamos 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 Ver se Vai Aparecer Vamos Ver A animação A animação Voltou ao normal Tá vendo Agora ele não está com a mão no bolso Ele está de lado Essa é a animação do pet Pulo Funcionando Ah Está sem Os dois arquivos De Ninja Shinobi De animação Soco Está funcionando de boa Olha os combos Desse daqui Como que é o diferente Está vendo E Vamos ver se Está pegando o veículo Certinho Beleza Está vendo Essas sombras No chão Quando eu postar O NB Series Eu vou postar Os arquivos De Partícula Nuva E atualizado Consertado Essas sombras Aqui Eu vou consertar Essas sombras Para ficar Do jeito Certo Aí vocês Podem estar Adicionando Um do Dragon Ball Z E outro do Naruto Dos pets Tá Então vamos lá Vamos fazer Aqui o Jutsu do Naruto De novo Agora sim Os efeitos Também são diferentes Este é o efeito Correto Ele tinha carregado Os efeitos Do Kakashi Também Agora está certinho O negócio É vocês testarem Um de cada vez Não dá para colocar Vários Jutsus Ao mesmo tempo Aqui dentro Do Mod Loader Não Ativa um Testa Desativa Ativa outro Testa e desativa Vamos fazer de novo Olha os efeitos A bola Do efeito Aqui não está diferente Esses são os efeitos Originais Aí E tem outros Jutsus Aqui também Deixa eu ver Olha aí Está fazendo direitinho Soltar o mod Do Naruto Vamos confirmar O do Kakashi Está desativado Kakashi off Aqui do Naruto 70% Para poder reconhecer Os efeitos Se tivesse 50% Ele ia reconhecer Os efeitos Do pet Então Aumente a prioridade Também Acabei despedaçando A tartaruguinha Olha aí Que legal Me dando logo no carro Aqui Eita bola Tudo funcionando Tá bom Naruto Despedaçou todo mundo Que legal E travou Mas não tem problema Acontece aí Nos melhores Famílias Então está aí O Jutsu Naruto Está funcionando Então agora Agora já aprendemos Os esquemas Aqui de testando Jutsus e mods Sempre desativando Um e ativando Outro E aumenta um pouquinho A prioridade Para poder Para poder Reconhecer os arquivos De efeito Caso venha Então Aquele meu Mod Aqui Opções Mod Modificações Águia negra Não tem efeito Então posso deixar 50 mesmo Quando vem efeitos E animações Que nem o Pad FP Vocês Removam os dois Creos lá Que eu mostrei E Aumenta a prioridade Vou desativar Aqui o Naruto Desativar Agora vou testar Aqui o de Madara E vou ativar Um Então agora A gente já aprendeu Desativa um E ativa o outro Inicia um novo jogo Tem que usar Os efeitos Do Madara E tudo mais E as animações Tá funcionando Pulo Tá funcionando A animação De combate Q e E Já desativou Agora vamos ver Se vai aparecer O Madara Aqui ó Insert 1 Não apareceu O Madara Não está ativando Aqui o jutsu De Madara Então Vou ter que Sair do jogo E iniciar De novo Pra ver Se reconhece Agora Opções Vamos confirmar Se o Madara Está ativado Madara O Shiha Ativado Aumentar 70% Pra reconhecer Os efeitos Do Do mod Os outros Tem que estar Tudo desativado Naruto Desativado Off Novo Apertar Apertar Número 1 E 7 Não está Funcionando Subir na moto Na moto Na bike Isso aí Travou A mãozinha Então O jutsu De Madara Também Trava Aqui a animação Cadê o Madara Park de jutsu Park de jutsu De Madara O que ele altera Aqui Skins A E animações GTA Santers Altera Cleo Pasta data E já altera Coisas no mapa Na vegetação Só Ele altera Alguns arquivos De vegetação E na pasta Models Efeitos E Tanana Não Era pra reconhecer De boa Então Eu vou colocar 100% A prioridade Pra ver se Esse arquivo Aqui Proctor Job Aqui E da pasta Genérico Reconheça Na prioridade Acima do Do arquivo Do patch Data Apesar que No patch Aqui Não tem O proctor Job E também Não tem O genérico Vamos ver Mas eu vou colocar 100% Porque ele Travou Vamos lá Opções Configuração Modificação Madara 100% Prioridade Novo jogo Testar logo Insert Mais um Não Não apareceu Madara TJ Não fez O Jutsu TJ Não é K E J Não ativa O Jutsu Também Pulo Funciona Entrar em Veículos Funciona Agora Vamos dar Um soco Travou Bom Aqui O que eu posso Estar fazendo Aqui Para fazer Funcionar Isso aqui Agora Eu não Sei A única Coisa Que eu posso Estar Fazendo Para testar Eu queria Que funcionasse Aqui Do jeito Que veio Igual O dos Outros Jutsu Resengan Por que Que o Modulado Não está Reconhecendo Isso Mesmo Se eu Vou fazer Uma Cópia Deixa eu Copiar Isso aqui Para cá Para saber Qual é Os arquivos Então Eu vou Fazer O seguinte Eu vou Trazer Os Arquivos Cleon Vou Recortar Daqui E vou Trazer Para O GTA Aqui Para ver Se É Isto E vai Tem que ir Testando Tem que ir Testando Porque Adivinhar O que é É Meio Difícil Iniciar Prioridade Está 100 Aperta Insert E Número 1 Travou 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 o jogo Se Travou o jogo Cadê Volta E É Sinal Que O Insert Número 1 Quando Você Aperta Insert Número 1 É Para Poder Aparecer O Skin De Madara Então O Que Tem Aqui Que O Mod Loader Não Pode Estar Reconhecendo São Os Skins De Madara Porque Os Nomes Ele Pode Não Estar Batendo Com O Nome Que Existe Nos Skins Do Jogo Mesmo A Maioria De Jutsus Vem Com Esses Skins Escrito O Próprio Nome Tipo Kakashi Vem Escrito Kakashi Madara Vem Escrito Madara E Assim Por Diante Então O Mod Loader Não Deve Estar Reconhecendo Os Skins Que Contenham Os Seus Próprios Nomes Que Não Sejam Originais Do Jogo Então A Melhor Forma De Testar Isso Aqui É Adicionar Estes Arquivos Aqui Adicionar Todos Eles Dentro Do GTA Do Pet Naruto Vamos Fazer Primeiro Teste Aqui Neste Aqui GTA 3 Que Vem No Pet Que É O Que Está Sendo Reconhecido Pelo Pet Então Vamos Lá Agora Vamos Ter Que Usar O Antigo Alciso E MG Editor Eita Esse Aqui Não É Outro Esse Aqui É O Do Som Aqui Alciso Então Vamos Abrir Vamos Procurar Aqui O GTA 3 . MG Está Lá Na Área De Trabalho Dentro Da Pasta Naruto Dentro Da Pasta Mod Loader Dentro Do Patch Pasta Models GTA 3 E Vamos Lá No Já Estava Aqui No Patch Lá No Aqui Dentro Da Pasta Naruto Dentro Da Pasta Moadas No Pack De Modos De Madara Que Está Dando Problema Aqui Vamos Selecionar E Adicionar Tudo Abrir Salvar Rebuilding E Fecha Já Fez Aqui Agora Ele Já Está Adicionado Ali Então Vamos Remover Daqui Remover Essa Pasta Não Vai Precisa Reconhecer Nada Daqui Só Vai Reconhecer O Data Maps E Os Efeitos Com Com Essa Pasta Aqui Também Das Imagens Tem um Arquivo Tutorial Aqui Explicando Beleza Por isso Que eu Fiz A Copia Aqui Eu Estava Prevendo Que ia Deletar Ali Então Vocês Também Vão Fazer Copias E Guardar Numa Pasta Como Backup Agora Vai Ter Que Funcionar Ele Tá Carregando Diretamente De Tento Do GTA Ponto IMG Não É Possivel Um Dos Jutsus Mais Louco Que Tem Aí Do Imadara Vai Ter Que Funcionar Então Vamos Lá Vou Apertar Insert Mais Número 1 Olha Aí Agora Sim Apareceu Madara Então Já Sabemos Que o Mod Loader Deixa Eu Ver Pulo Não Carrega Alguns Mods Que Contenham Skins De Personagens Com Nomes Diferentes Do Existente Dentro Do GTA 3. IMG Que nem Esse skin Madara Ele Não Altera Por exemplo O skin Do Mali 01 Que Tem Lá No Jogo Ou Do Before Sabe Ou Das Prostitutas Qualquer Um Ele Não Altera Porque O Mod Loader Não Reconhece O Nome Madara Então Tem Que Ser Adicionado Dentro Do GTA 3. IMG Aí Vocês Vão Ter Que Tá Observando Aí Tem Que Manjar Um Pouquinho Então Tá Aí O skin De Madara Funcionando Pulo Funcionando Vamos Ver Se ele Rouba Veículo Se Funciona Passo Direto Bicicleta Tá Funcionando Agora Soco Tá Travando O Soco Ai Caramba O Que Que Pode Tá Travando O Soco Eu Trouxe Os Cleo Mod De Madara Aqui Pra Frente Só Foi Reconhecido O Cleo Mod Quando Trouxe Aqui Pra Frente Também Então Vocês Podem Até Voltar O Víde Aí Ver Que O Mod Também Não Reconheceu O Funcionamento Dos Cleo Mod Né Porque Quando Ele Reconheceu Procurou Skin Ele Travou Na Hora Que Ativei Que Eu Trouxe Ele Pra Cá Quando Ele Estava Na Pasta Mod Ele Não Estava Nem Travando Porque Não Estava Reconhecendo Então Tá Aí E Ele Travou Na Porrada Agora Eu Não Sei O Que Fazer Meu Deus Data Mapa Protocol Models Então O Que Pode Estar Afetando Aqui A Animação Uma Unica Animação Que Eu Tenho Aqui É Esse My All Room Aqui Que É O Que Dá Piruetas Ele Sobe Correndo Pelas Paredes E Vamos Testar Aqui Isso Aqui O Mai All Room Ele Corre Pelas Paredes E Dá Cambalhotas Saltos Mortais Por isso Que Eu Nem Adicionei Muitos Clown Mods No Patch Um Pouquinho Que Tem Dá Pra Você Ir Removendo E Testando Porrada Tá Travando Ainda Não Tem Muitas Muitas Coisas No Patch Que Eu Deixei Aqui Os Cleo Mods Que Vem Primeira Personagem Já Removir Bang Lips As Pessoas Se Despedaçando Imunidade Nas Quedas De Pulo Ninja Tum E Só Isso Aqui É Armas Igual GTA 4 Que ele Troca De Armas E Um Ocultão Então Eu Vou Remover Logo É Tudo Só Pra Testar Mesmo Pra Ver Então Eu Vou Remover Aqui A Animação De Sacar Armas Igual Real Wolverine Eu Vou Remover Também Que É Pra Recarregar Energia Sozinho Os Dois Ninjas Eu Já Removi Memory Pode Deixar Imunidade Nas Quedas Remover E O Bang Limpes Aqui Por Garantia Que É As Pessoas Se Despedaçando Ficou Agora Só O Do Madara Só O Jutsu Do Madara Não Tem Mais Nada Que Ativado De Cleomods Então Então Não é Possível Que Alguma Coisa Fique Interferindo Vamos Confirmar Aqui Pra Ver Se Soltar O Madara Mesmo Ativado Opções Modificação Águia Vou Até Desativar Essa Águia Aqui Jutsu Bola De Fogo Tá Desativado Desativado Naruto Desativado E Madara Ativado Em 100% Vamos Dar o Soco Tá Travando Bom Vou testar o jutsu Pra ver Sem dar um soco Nenhum Vamos ver se pelo menos os jutsus estão funcionando Né Fazendo vários testes aqui Pra ver se funciona de algum jeito Vamos fazer o jutsu Não vou dar soco nenhum Vamos lá Insert Número 1 Apareceu Madara Se eu apertar Insert 0 Volta o CJ Ao normal Ok Madara Primeiro jutsu Ai caramba Esqueci Apertei Dar soco Volta aí Acabei esquecendo Apertei o botão de soco Fazer um jutsu aqui Pra ver se pelo menos os jutsus funcionam de boa São dois jutsus Que ele tem aqui Vamos lá Insert Pra aparecer o Madara Vamos aqui Se posicionar aqui no centro Apertar a tecla Q K E J Ao jutsu Apareceu bugado E travou Que bosta Merda Ai meu Deus Apareceu bugado E travou Então aqui é o seguinte Vamos lá No parque de Madara Parque de Madara Data Pasta data Eu vou copiar Essa pasta data Aqui Mapas Aqui ó Copiar Mapas E proctor job E colocar dentro do pet Colar Colar Ó Não tinha proctor job No pet E nem a pasta genérico Então não vai adiantar nada Eu colocar aqui Eu vou desfazer Eu vou desfazer Cadê proctor job E vou colocar no GTA mesmo Original Que é mais garantido O funcionamento das coisas Ó Dentro da pasta data Sim Substituir Genérico E substituir Dentro da pasta do GTA original Ó Não na pasta mod loader Vamos iniciar agora E fazer o teste do jutsu Do jutsu de novo Caramba Que complicação Pra fazer funcionar esse jutsu Vamos lá Sem apertar o botão de soco Pra não travar Vamos fazer direto o jutsu aí Do mokuton Insert número 1 Pra aparecer uma dara Aperta letra J e K Vai aparecer o direito a área Vai Meteor E travou de novo a merda No segundo meteoro Ctrl Alt Delete Iniciar gerenciador de tarefas Procura aqui o ícone aqui do GTA Cadê? GTA aqui ó San Andreas Pode clicar aqui em finalizar processo E aperta enter E aperta enter Pra fechar o jogo Agora Agora não tem mais nada Pra me trazer Só tem o que aqui agora Pasta data Tá aqui E a pasta models Tem os efeitos E o Puta Agora que eu vi aqui ó Pasta models Pasta data Eu posso deletar Porque eu já adicionei Então O mod Loader Não reconhece Deixa eu desfazer Mod Loader Não reconhece Alguns arquivos Aqui ó Não reconheceu Eu não sei se vai ser Todos os arquivos Desse modelo aqui Que ele vai reconhecer Ou não Mas Do jutsu Do madara Feito pelo Cadê o nome dele? Joseph O jutsu do madara Que ele não reconheceu Não funcionou O procto job E a pasta genérica Também do procto job Que foi o Pra Alterar As texturas Daquela árvore lá Do mokuton Subindo Do chão Do madara Ficou bugado E o meteoro A bola do meteoro Então Posso jogar no lixo Aqui do mod Loader Que ele não conhece E na pasta Models Os efeitos Eu sei que ele conhece Mas Esse arquivo Aqui ó É o último De todos Que eu acho Que o mod Loader Também não está Reconhecendo Então eu vou Recortar Aqui da pasta Do mod Loader Recortar E trazer Para o GTA Santos Original Models E jogar Aqui dentro Colar Substituir E pronto Agora vai ter que funcionar De qualquer jeito Porque pelo amor de Deus Se não funcionar Agora eu desisto Vamos lá Não vou apertar Botão de soco Já vou me transformar Em set Número 1 Transformar logo No Madara Aqui E vamos fazer O Jutsu Do Meteorito Aqui K E J Tem que cair Primeiro meteoro E depois Aparecer As imagens As imagens Carregaram E o segundo meteoro E o segundo meteoro E funcionou Os efeitos Aqui Os efeitos Da pasta Do Madara Mesmo É esse Os efeitos De fogo Lembra Aqui do meu patch Os efeitos De fogo Desenho Esse daqui É do Madara Mesmo E está funcionando Funcionou Não travou Precisou tirar Tudo da pasta Do mod Loader Como vocês viram E levar Os arquivos Para a pasta Do GTA Santos Normal Que o mod Loader Não reconhece Então Deixa eu ver Tem um outro juts Aqui ó Tecla L Olha lá Que legal Aí Ativa Com a tecla L E aperta Q E Ele batendo Aqui ó Segura A tecla Q E E vai batendo Em tudo Vai atacando Todo mundo O braço Do Suzano Dele Com a esfarca Agora Se segurar A tecla Q E E R Ele vai fazer O Suzano Aqui O braço De Suzano Com o Mocton Olha aí O Mocton Que legal É tudo funcionando Direitinho Tá vendo Onde pega Essas árvores Aqui ó Destrói tudo E é isso aí Galera Funcionou Q E R E agora Ele faz o Suzano Logo em seguida Muito louco Praticamente Tá Esse jutsu Aqui Funcionou Fora do Mod Loader Na instalação Original Mesmo Com Alcise E tudo mais Praticamente Fez uma instalação Original Se eu tivesse dado Porrada Estaria travando O jogo Mas pelo menos Funcionou Sei que o jutsu Aqui O mod Tá funcionando Certo Agora Agora eu poderia Estar fazendo Tipo assim A moda Antiga Também No GTA San Andreas Normal Tem o patch Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui O GTA San Andreas O jeito de instalar A moda antiga O patch No GTA San Andreas Temos Temos aqui Vou pegar de novo Um GTA San Andreas Original Copiar Colar Rapidinho Ele copia Aqui Só que É o seguinte O mod Loader Tem uma vantagem Que é Para você Poder Colocar Várias Pastas De jutsu E ir testando Qual funciona Com o mod Loader Ou não A moda antiga Não dá Para fazer Esse esquema De você Desativar Uma E ativar A seguinte Aí você Desativa A seguinte E ativa Outra Colocando A prioridade O mod Loader É bem melhor Mesmo Para você Poder Estar testando Os que não Funcionarem Você vai Remove E deixa Separado Num canto Para você Testar Em um outro GTA A moda antiga Para ver Se funciona A moda antiga Que eu falo É assim Pega o GTA San Andreas Original Vou até Instalar o patch Está aqui o patch Seleciona tudo Copia E cola Dentro do GTA E pá Já era Não vai vir Aí não precisa De mais nada Já está O Cleo 4 Instalado Já tem tudo Aí você vai Pegar O Aqui já está Funcionando Aqui eu nem Preciso testar Porque eu sei Que está funcionando Já vem aqui No patch Aqui ó Do mod Do Madara Copia as três Pastas aqui ó Copiar e colar Esse único problema É que você tem que ficar Substituindo toda hora Os efeitos De um por um Se você for testar Um jutsu por outro E no mod Loader Não No mod Loader Você não precisa não É mais vantajoso No mod Loader Você não precisa A única dificuldade É que vai ter Esses Cleo mods Aqui ó Que nem esse aqui ó Vou ter que adicionar Também os arquivos Dentro do GTA 3.mg Pasta GTA Santos original Então vamos lá GTA Santos original Models GTA 3 Aí cadê o Pack de mods Madara Abrir Salva Rebuild Aqui a moda antiga Vou iniciar aqui Um novo jogo Ele carrega tudo Ele vai reconhecer Até o menu Que o Loader Não reconhece O menu O formato Do menu novo Olha aí ó Esse vídeo aí Que carrega no menu O mod Loader Não conhece Esse aqui é o Cusou do mouse Que é um resengan De Naruto E essas letras Embaixo aqui ó O mod Loader Também não reconheceu No mod Tá Então Vamos iniciar O novo jogo Mesmo Adicionei só O Jutsu Do Madara Aqui ó Esse daqui Eu acabei de testar De forma A moda antiga Utilizando o Alcice Vamos ver se Olha Funciona Os Comandos aqui De dar soco Pega o veículo Normalmente O Pulo Super pulo Tá tudo aqui ó Tá vendo A instalação A moda antiga Agora vamos ver Se funciona o Madara Insert Número 1 E apareceu aí O Madara Agora Kaijota Ele já faz o Jutsu Rodando a 30 frames Por segundo Agora que eu vi Cleo Tem que Remover esse First Person E o Cadê o outro aqui Nebo Nebo Aqui ó Neo Optim Code Para ele rodar 25 frames Por segundo Que é A velocidade Normal do jogo Padrão Esse é o novo jogo E vamos testar Aqui de novo Apareceu aí O Madara E fazer aqui O Jutsu As imagens Aparecendo de boa O Jutsu 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 E aí Tudo funcionando Câmera funcionando Madara morreu Vou iniciar aqui rapidamente Um Novo No Adgame As explosões são muito forte Então lembrando Pra vocês removerem Aquele First Person E o New Option Códigos Quando vocês Instalarem O patch Que senão vai ficar rodando A 30 frames E aí Pode ter Cleo Mod Igual a esse aqui Do Madara Que não Se adaptam bem Com a velocidade Alterada do jogo Rodando a 30 frames Bom dia Hum Todo mundo O Jutu O Jutu Rotato Mol sch Se coated O que é que você quer dizer é o poder. O que é que você quer dizer? Cleo Mods normalmente ele é um do Madara que havia travado por causa disso aí vou fazer aqui o outro aquele da mãozinha lá, qual que era, aperta a tecla L para ativar e aperta Q e E funcionando, de boa Q e R e é isso aí galera, beleza então oi 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 O que é isso? Tchau, tchau.